Durante a campanha passada, por exemplo, eu disse o seguinte, nós somos 200 milhões de trouxas na mão de seis bancos, seis empreiteiras, seis transportadoras de transporte marítimo, seis, tu tem seis no Brasil, seis, sete, seis, sete, são cartéis mesmo, e boa parte deles garantido até por lobbies políticos, são lobbies políticos, a essência de uma democracia saudável, e por isso que os dois são excelentes complementos um do outro, a democracia tem essa descentralização de poder, ninguém manda mais que o outro, cada poder, o poder de um vai até onde chega o começo do outro, então o Supremo interpreta a Constituição e para por ali, aí o Legislativo faz as leis, mas para por ali, não pode mandar prender ninguém, já o Executivo tem que executar, os orçamentos foram feitos em conjunto, então cada um com seus poderes, tudo descentralizado, porque se tiver um cara só que manda em tudo, ditador, ou aristocracia, três ou quatro que mandam, ou cleptocracia, o que é pior ainda, é uma aristocracia de ladrões, o que é o pior dos mundos, e não é coincidência que os regimes econômicos relativamente intervencionistas são os ninhos de ratos, eles têm seis empresas porque elas controlam, têm poder, influência, vão à capital do Brasil, chegam lá, fazem influência, influenciam legislação, financiam campanhas, como eu disse, quer dizer, o poder econômico tem que estar para um lado, o poder político para o outro, e os dois bem descentralizados. É porque aí tem muita corrupção nesse trâmite, né? Então são dois mundos que têm que estar separados, distantes, quem tem poder econômico não deve buscar poder político, quem tem poder político não deve influenciar na área econômica, pois no Brasil é tudo cruzado, é tudo chumbado, o governo tem poder político e ele tem empresa estatal, ou seja, ele entra na economia, ele pode quebrar alguém, se ele der em encomendas, uma empresa, feito algumas que nós vimos na Lava Jato, podem virar potências. Ao mesmo tempo, se você for lá e cortar o balão de oxigênio, a empresa desaparece, quer dizer, ela subiu e desapareceu. Então essa promiscuidade entre o poder público e o poder econômico é uma coisa preocupante sempre. No caso particular de bancos, nós já tivemos muitos bancos no passado, muitos bancos. O que aconteceu é que como nós fomos para a hiperinflação, era rentável um banco ter uma opção de agência. Às vezes um banco tinha quatro agências na mesma esquina, no mesmo cruzamento de duas ruas, porque cada agência é um ponto de coleta de dinheiro, onde a pessoa deixava o dinheiro lá, é o que a gente chama de imposto inflacionário. Você deixava o dinheiro lá, o banco empresta a juros um dinheiro que ele captava a custo zero. Então houve uma proliferação de agências, etc. Ao mesmo tempo, muita gente, também num período de inflação, todo mundo ganhando dinheiro com especulação financeira e tal. Quando a inflação desce, aparece a fragilidade do sistema. E aí bancos grandes quebraram e houve uma consolidação financeira muito grande. E aí ficaram aí três, quatro, cinco grandes bancos, uma opção de gente morreu no caminho. E aí essa situação que era transitória por um ajuste acabou ficando mais ou menos permanente pelo poder, a influência mesmo que a turma tem. A turma tem influência para fazer uma... Os bancos estiveram entre os principais opositores ao imposto sobre lucros e dividendos. Mas é óbvio. Assim, inimigos mesmo. Primeiro eles me visitavam em Brasil para dizer que era contra. Depois eles iam para a mídia para dizer que era contra. Depois eles iam para os senadores para bloquear para dizer que eram contra. Abertamente. E é errado. E o que a gente pode fazer? Nada? Não. Por outro lado, eles tomam o chumbo do outro lado. Porque aí o governo vai e inventa a CSLL. Contribuição sobre lucros. Contribuição social sobre lucros líquidos. É 9%, não é? É. Ou seja, acaba tributando eles mais. E virou uma corrida. Você finge que paga e eu finge que eu cobro. Quer dizer, o imposto efetivo está entre... Nós calculamos entre 12%. Eles dizem que é 20%. Mas a alíquota é 44% quando você soma tudo. O CSLL mais o imposto, etc. Então, o que nós propusemos na reforma tributária foi justamente um jogo transparente. Acaba com esse imposto aqui. Bota o imposto de renda igual a todo mundo. Baixa a alíquota, mas em compensação tira essas reduções. Porque era assim. Lucro declarado para pagar dividendos. Vamos supor. 30 bilhões. Agora lucro declarado para pagar imposto de renda. Bom, tem essa dedução, mais essa, mais essa, mais essa. 6 bilhões. Não, espera aí. Você ganhou 30 ou 6? Então, a base era diferente dependendo... Então, o que são exatamente as manobras que você falou fiscais? Quanto mais sofisticado... No Brasil, fizeram os cálculos de competitividade. Porque o Brasil não é um dos países, um dos melhores ambientes de negócio do mundo. Pô, você perde cinco meses, seis meses do ano fazendo cálculos sobre como evadir impostos, ou como... Não é elisão, não é elisão. Não é evadir. Você paga. Só que você faz a elisão fiscal. É permitido por lei. Você vai, espreme, espreme, espreme. Paga muito menos. E quem não tem essa capacidade, acaba pagando mais. E justamente a população mais frágil paga tudo no imposto indireto. Então, essas coisas são todas muito conhecidas. Agora, a coisa é a força política para fazer acontecer. Não é trivial. Não é trivial. Entendeu? Existem travas para, por exemplo, vir um banco americano e se instalar no Brasil. De novo, eu vi muito banco e ir embora. Tá. Entendeu? Hiperinflação, confusão toda hora. Os caras acabam desistindo. Mas agora eu acho que nós estamos melhorando o ambiente de negócio e agora tem novas tecnologias. Então, a competição vai aumentar naturalmente com novas tecnologias. O Bank as a Service tem servido muito para novos entrantes entrarem aí nesse mercado. Sim, sim. Aí, destacando dois que são mais diversos. Tem o Will Bank, que nasceu com uma frente mais de... para entrar nos bancarizados do Nordeste. Foi. E o Conta Black, que também serve muito a empresários pretos de periferia. Então, interessante que, pelo menos agora com o mercado mais aberto no digital, tem entrado outras frentes, mas ainda pequenas. O segredo é... Eles nem arranham, nada disso aí. Não, mas essa rentabilidade está... Você sabe, tem muito folclore também a respeito dessa rentabilidade, isso é extraordinário, porque eles têm muitas restrições também, sabe? Tem muitas restrições. Então, existe o lucro. O lucro é bom, é grande, mas a competição já mitigou isso bastante. O importante é você remover barreiras à entrada. É você ir deixando entrar. Você vai removendo barreiras à entrada. E tem aparecido fenômenos. Apareceu uma empresa que, eu não vou falar para não fazer propaganda, mas há dez anos atrás era zero. Eles ensinavam, mais ou menos como a Ecoinvestimentos, ensina, dá soluções, etc. Foi crescendo, foi crescendo, virou uma ameaça. Uma mega corretora hoje que ameaça bancos, porque ela cresceu muito. Quase houve uma compra dela por um banco maior e depois o próprio Banco Central pediu para não haver a fusão, porque senão ia concentrar muito o mercado. O Banco Central é que regulamenta isso. O Banco Central está em ótimas mãos, porque o Roberto Campos é um cara experiente, já era um banqueiro de verdade antes de entrar lá, porque tem muita gente que entrou lá para aprender a ser banqueiro. Era professor de universidade, entrou lá e foi aprender a ser banqueiro. Nós tivemos bons presidentes. Nós tivemos bons presidentes também no Banco Central. Esses bancos ganham muito dinheiro do governo também. Esses juros que a gente paga da dívida é uma grana para eles. A verdade é o seguinte, o sapato toma forma do pé. Mete o pé lá no sapato, passa dois anos usando sapatos. Como o Brasil era uma máquina de endividamento em bola de neve, o governo é que se endividava muito, os bancos acabaram se desviando das suas funções, que era para fazer a reciclagem da poupança, para financiar os investimentos privados, o crescimento da economia. Eles passaram a ser, na verdade, braços de rolagem da dívida pública brasileira. Então, era um endividamento em bola de neve. O governo devendo, todo mundo com o dinheiro ali em overnight, parado, e eles coletando uma parte do imposto inflacionário. Havia uma certa cumplicidade. Os banqueiros sempre muito perto do governo. Tem que estar bem com os banqueiros, porque senão não rola a dívida. Eles aqui conhecem, sabem como vai rolar a dívida. Essa proximidade é no mundo inteiro. Eu vi quando aconteceu, por exemplo, o crash financeiro em 2008 nos Estados Unidos. Eu fui lá e eu vi que quem tinha lobby, os próprios bancos e as instituições imobiliárias, por exemplo, safraram relativamente rápido a crise. Mas os estudantes, por exemplo, tinham 2 trilhões e meio de dívida. Na verdade, 1 trilhão e meio de dólares de dívida. Eram os estudantes, mais ou menos como os nossos aqui. Nós fizemos um desconto de 92%. O presidente deve ter falado aqui para vocês quando esteve aqui. Os meninos que tomaram dívida para fazer a universidade, abandonaram a universidade devendo dinheiro. 20 mil, 30 mil, 40 mil reais devendo. E ao mesmo tempo, você vê um jovem começando a vida devendo. Não consegue empréstimo, não consegue emprego às vezes, porque é considerado inadimplente. Então, eu me lembrei daquela ocasião onde eu estava lá vendo o crash, vendo os meninos sem ninguém que os defendesse. Aí aqui, conversando com o presidente, nós falamos, presidente, vamos fazer esse negócio aqui. Vamos livrar os meninos disso. Senão, o menino cai nas mãos da droga, do tráfego, porque já entrou para a universidade, quer dizer, já é alguém capacitado a escrever, tomar conta, preparado, mesmo que não tenha terminado a universidade. Não consegue emprego por causa dos encargos trabalhistas e pelo fato de não ter tirado o diploma. Mas, ao mesmo tempo, é uma mão de obra, entre aspas, qualificada e barata para a droga. E já começa a vida devendo. Então, vamos perdoar. E demos um perdão grande, fiscal, importante, desconto importante na dívida deles. Mas aí você fala assim, e os bancos? Eles viviam disso. Se você voltar 20, 30 anos atrás, os bancos estavam na ciranda financeira. O que aconteceu ao longo dos últimos 10 anos, ao contrário, a inflação veio descendo, os juros vieram descendo, eles foram penetrando no setor real e foram criando, realmente, capacitação para o que a gente chama de penetração financeira mesmo. Ela foi aumentando. Eles foram entrando no setor real. O banco, para ganhar dinheiro agora, tem que ajudar o setor real. Tem que comprar debêntos, fazer IPOs, ajudar as empresas a receberem capital. Então, melhorou bastante. Quando tem uma golfada de inflação, como foi o caso agora, tem um cacuete de voltar juros altos, vão voltar a viver daquilo. Mas eu acho que o Brasil já atravessou isso aí, vai descer rápido e já atravessamos. Nosso tema financeiro vai aumentar a competição, está aumentando o grau de penetração. Realmente, hoje, é muito maior do que quando eu tinha a idade de vocês. Tá. Bom, então, eu vou para as perguntas aqui. Está tarde para cacete, agora que eu fui ver. Quase que, quantas horas já? Nesse aí lá, faz um tempo. O Tito82 mandou aqui. Diversos bancos centrais subiram as taxas de juros nos últimos meses. Ainda assim, mercados parecem preocupados com as perspectivas para a inflação. Como um ambiente internacional de taxas de juros mais altas pode afetar a economia brasileira? Olha, aconteceu... Por isso que eu acho que lá fora a confusão vai ser muito maior do que todo mundo está achando. Existiu um fenômeno que se chama a arbitragem do trabalho barato, que é o seguinte. Na China, o cara trabalhava um dia inteiro por 10 centavos de dólar. 700 milhões de chineses vieram para as zonas francas que eles criaram no sul da China. Eles viviam no interior, uma vida de pobreza. Acordava com o sol, plantava o arroz, comia o arroz e ia dormir quando chegava a lua. 700 milhões saíram do interior e vieram. Por isso que essa subida da China é um fenômeno do capitalismo, não é do marxismo. Com o marxismo eles passaram fome, assassinaram pessoas, teve uma guerra civil que matou 60 milhões de pessoas, entre fome e guerra civil. Então, quando eles perceberam que isso era errado, o Deng Xiaoping mudou o eixo da economia chinesa. Passou a haver duas Chinas. Uma descendo devagar, que era a China estatal, capital Pequim, e uma China moderna subindo, que era em Xangai. E o sul da China todo, feito com pessoas que fugiam da miséria do interior e iam trabalhar baratinho para todas essas empresas que se instalaram no sul da China. Então, o trabalho da China começou a subir. Nunca tantas pessoas fugiram da miséria. 3,8 bilhões de pessoas escapando da miséria nos últimos 30 anos com a globalização. O salário subindo do lado de lá do mundo, a economia chinesa crescendo 14% ao ano, a Índia crescendo 8% ao ano, o Paquistão crescendo, todo mundo crescendo, Vietnã, Camboja, todo mundo subindo. E o leste europeu inteiro também, Polônia, Hungria, República Tcheca, todo mundo melhorando. As viúvas do socialismo se arrependendo e vindo para o mercado global. E do lado de cá, ao contrário. Pressão no Ocidente. Porque se tem alguém querendo trabalhar 20 horas por dia, como é que fica o cara aqui, estivesse na Grécia ou na Espanha, querendo trabalhar só 3 horas por dia, 4 horas por dia, férias de 6 meses, aposentadoria aos 40 anos. Então, o Ocidente, na verdade, começou um declínio relativo. Porque eles estavam saindo da miséria, trabalhando duro, fazendo tudo que os americanos fizeram um, dois séculos atrás. Trabalhando muito, estudando muito. E o lado de cá, ao contrário, desfrutando da sua riqueza. O que aconteceu? O lado de lá melhorando e o lado de cá pressionado. Os automóveis americanos têm um teorema em economia que chama a equalização dos preços dos fatores de produção. Que é o seguinte, o automóvel, a Toyota, a Honda, esses carros custavam 10 mil dólares, 15 mil dólares. E o carro americano, ela, Plymouth, Chrysler, vocês não pegaram nada disso porque vocês são jovens. Cadillac, tinha uma opção de carro, consumir gasolina, uns carros grandes, caros. Aí começou a equalização, quando você começa a comercializar, o cara fala, em vez de comprar um carro de 70 mil dólares americano, prefira comprar um de 20 mil dólares japonês. Economiza mais, é bom o carro e tal, dura muito tempo. Então, começa a equalização de preços dos automóveis. Só que aí, para produzir mais carro aqui, você começa a pagar salário mais alto também na China. E como você está parando de produzir do lado de cá, porque o preço está caindo, etc., não sobe o salário do lado de cá do mundo. Então, começa justamente o desconforto da civilização ocidental. Por isso é que você viu assim, Macron, de repente, era um cara desconhecido, ganhou na França para surpresa de todo mundo. É a ruptura política. Aí, de repente, a Inglaterra pula no mar, fala, quero sair da zona do euro. Estou fora. Puf, pula para fora. Aí, de repente, o Trump ganha a eleição dos Estados Unidos. O que é isso? É o pessoal falando, ó, não está bom, não está bom. Do lado de lá está melhorando a condição de vida, aqui está piorando, aqui está piorando. Então, o desconforto do Ocidente, nunca, tanta gente salda miséria. E nunca, do lado de cá, do mundo, tanta gente reclamando. O fascinante é essa simetria. Quem está do lado de lá do mundo, fala assim, que beleza, o capitalismo. Chega para uma viúva do sul, chega lá para um jeito na mídia e fala, ó, vamos voltar para aquele tempo, o cara vai, tira esse cara daqui agora. Dá um chute na bunda dele, tira ele daqui agora. Vai falar disso lá. Os caras não querem saber disso, não. A vida está melhorando do lado de lá do mundo. E do lado de cá, ao contrário, nunca tanta gente reclamando. Pô, o capitalismo, o capitalismo. Escuta, rapaz, foi ele que te tornou rico. Como você não entende, ele vai te abandonar. E aí começa. Venezuela, Argentina, Peru, Bolívia. Vocês vão para o caminho da miséria de novo. Tem uns caras aqui que pegaram o caminho da prosperidade. E vocês estão querendo voltar para a miséria? Vai acontecer. Vai acontecer o que vocês quiserem. Ou vocês ficam no caminho certo. Ou vocês vão. É muito interessante isso, porque cada povo pode escolher as regras que quiser. Então, a curto prazo, 5, 10, 15 anos, a gente é que escolhe as regras. Mas, a longo prazo, as regras é que escolhe quem vai dar certo. Então, eu escolhi isso daqui. Eu sou um cara que quer estudar, quer trabalhar. Você escolheu a regra. O outro cara, não, eu já prefiro ficar na praia, puxar meu fumo aqui sossegado, quer trabalhar, não. De vez em quando, bom demais, vou tomar um celularzinho aqui de vez em quando, para comprar meu negócio. Você escolhe a regra que você quiser. Aí passa 10, 15 anos, você olha para trás, um está na cadeia, preso, o outro está lá, melhorando de vida, etc. Porque trabalhou, melhorou. Então, é igualzinho com os povos. Escolham suas regras. Quem escolheu democracia e mercados, isso deu bem. Porque os mercados trazem a riqueza, a prosperidade material. E aí você, inclusive, se sofistica. Atenas, para surgir um Aristóteles, um Sócrates e um Platão, teve o pessoal antes, também, que criou uma riqueza material. Enquanto isso, Esparta era militarista. Quando Esparta ganhou a guerra do Poletoneso, quer dizer, os mais fortes derrotaram os mais sofisticados, a civilização grega começou a descer. Então, é interessante isso, porque o Ocidente, todo reclamando, enquanto o outro lado do mundo começou a usar essas fórmulas. Mais comércio, mais abertura, receber investimentos estrangeiros, etc. Alguns continuaram fechados politicamente. Eu não acredito que dura muito. Quando você fecha politicamente, uma opção de gente, economicamente, se você abrir, que é o caso da China, que é o caso da Rússia, quando você abre, você cria riqueza, você cria uma nova classe de gente. E esse pessoal quer liberdade, quer cultivar o espírito, não aceita ordens. Eles têm, também, suas ambições.